Tá legal, bacana demais Aí antes de começar a live Gostaria muito de agradecer aí a todos que participaram da minha última live Foi muito legal, muita interação, muita participação importante Eu estou muito contento por todos vocês, viu? Muito obrigado mesmo Bom galerinha, pouco do momento Amapá, Manau Destino do carrego É para Paranaguá Bora parar de falação Bora parar de falar e ir para o gamer Vou pegar o motor aqui para fazer um ar Nosso motorista parece um pouco cansado, né? Não sei nem se tem uma cama por aqui por perto onde está parado o caminhão Vamos ver se tem Se tiver eu já mandei ele dormir logo cedo Aí nos primeiros raios de sol, a gente é a parte Bora ver se tem alguma coisa Não, não tem Nós estamos dentro da empresa, então Vamos andar um pouco Bora andar um pouco Mais na frente a gente acha Um lugar para o merecido descanso Que é o melhor para o melhor do que está acontecendo? Um lugar para o melhor do que está acontecendo É um lugar para o melhor do que está acontecendo A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Deus, me ajuda, Deus. Me ajuda, senão eu não vou conseguir. Olá, amiga. Bom dia, tudo bem? Tchau. 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 Vamos lá. Ah, tá, Carmen. Pria bem-vinda, obrigado por falar com a mãe novamente, Carmen. É um prazer imenso falar com você aqui na live. Agora, de cima, é Paranaguá. Falta do momento. O que eu estou explicando é Manaus. Eu acredito que Manaus já está no retrovisor um centímetro. Estamos mais em Cuiabá de Cuiabá. Não, só. Estou com um caminhãozinho. Eu não sei se esse caminhãozinho dá para fazer esse agredeado. Eu vou acelerar com os dois felizes. É uma boa velocidade. Eu sei se é caminhoneira, amiga. Você vai conseguir. Só tem que estudar bastante, viu? Porque hoje em dia o caminhão é tudo computadorizado. Então... Tem que estudar com força. Tem que estudar com força. E aí, para o bagaço. O que é esse parado aí? Só atrapalhando. Só atrapalhando o fluxo da rodovia. Cuiabá. Amiga, você sonha ser caminhoneira qualquer coisa que você viu? ou achou legal, ou alguém que você conhece que é caminhoneiro e você quer ser caminhoneiro também por causa disso ficou ou ou apenas porque sei lá bateu a ideia na cabeça e você deseja ser que abraçou a ideia opa somba não caminhão caminhão não filha caminhão não filha tudo mas o o que você acha para ser caminhoneira os Se você tem ideia, gado, irmão, que... Se você precisa, de certa maneira... Se você precisa, gado, irmão, que... Se você precisa, gado, irmão, que... Se você precisa, gado... Se você precisa... Se você precisa, gado, gado... Se você precisa, gado, gado, gado... Se você precisa, gado... Se você precisa... Se você precisa, gado... Se você precisa, gado, gado, gado... Se você precisa, gado, 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 gado... Então, cara... Se você precisa, gado... Se você precisa, gado, 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 gado... Se você precisa, gado... Se você precisa, gado, gado... Se você precisa, gado, 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 gado... Se você precisa, gado, 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 gado... Se você precisa, gado, 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 gado... Falei no tal de G.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O google rende algum valor para você até uma tela de boas-vindas que você criar para o android deixa lá no google retorna algum valor mas ali não tinha opção ou ultrapassava ou arrastava no para-choque a explosão está parecendo um pé de breque segurando demais o trânsito é também a gente multa aqui se tivesse radar ah mas esse fluxo que eu coloquei de trânsito alto nossa atrapalha demais atrapalha demais a viagem e aí e aí Eu vim aqui coladinho nessa faixa porque o caminhão é difícil de manobrar Meu Deus do céu Parece um boi bandido esse caminhão Sei não, acho que não em As vezes até devagar ele é difícil Vamos ver aqui, 60 por hora Vamos ver a 60 Já vale o tempo em, mas não falta a velocidade Olha lá Está no mesmo, é que ele é difícil mesmo de manobrar Agora aqui na ponte não dá para ultrapassar não Pegar a alça de frente que é lá dentro do rio Assim né Tipo se a gente estiver dirigindo não dá para fazer isso não amiga viu Aqui no game a gente faz uma coisa, na vida real é outra viu É bem diferente Igual todo final de ano eu pego estrada né Dirijo em 600 km Meu, é doido É doido Você tem que ir pianinho Estrada cheia Pessoal tudo bêbado né Pessoal tudo bêbado Né Aquela empolgação para virada do ano Você tem que dirigir com 4 olhos Você tem que dirigir com 4 olhos Não é óculos não viu 4 olhos mesmo é É 2 ou 2 no bíblas mas 1 no bíblas mas orelhas Nossa senhora Coisa de louco Tô que ter a visão 300 graus Ai o pessoal vê uma placa de par E acha que você tem que estacionar o carro Esperar eles passarem Dizer que eles vão passar Olha, eu vou te contar, já É muito louco Não sei se você dirige Mas, meu O bagulho é louco Você já dirige Para mim Só que é a maior dificuldade Que você já passou com o carro Você já passou alguma dificuldade Se não, você já é um motorista premium É só um motorista Que nunca passou a dificuldade de contar Olha aí, pessoal Estão todos doentes Não para de latir Não para de latir Ah, você estava viajando para Minas Quando o carro passou lá O que você continua vindo na sua direção? Feita de gasolina Eu acabei E achou que ia bater Ah Mas, graças a Deus Não bateu não Deu tudo certo Tudo serve de experiência Tudo serve de experiência Minha amiga Assim, a melhor opção mesmo É jogar para acostamento É o que dá para fazer Joga para acostamento Pede para o Santos tirar Se quiser na acostamento E aí E aí E aí Nossa, eu entendi Bom dia Fernanda, tudo bem? Só não bate papo aqui com uma amiguinha nossa aí do canal Ela gosta bastante de interagir E essa é a primeira vez que ela participa da minha live E você seja bem-vindo Se não for de tempo ainda Pode se inscrever no canal Fica a vontade aí para dar o like ou deslike Ah sim, que bom que você é exitoso Então você já tem tudo bem nessa estrada Graças a Deus nunca me acostou nem um surto desse não Até porque eu não Pega um destino tão longo assim Mas bem que eu gostaria vô Eu gostaria que eu vá tipo Um carro em aqui em São Paulo E até Até o fim do mapa Entendeu cara Ah tá Obrigado Fernanda Ele pôs o nosso pra você É E você Fernanda Você é... Motora somente gameplay ou... Motora na vida real também É A gente tem um frete legal A gente tem um frete legal E a gente tem um prazer A gente tem um simulador A gente tem um estrada Não, o buzimento do nosso amigo Fernando, que está assistindo a live com a gente, é aquele buzinaço, né? Todos que entram, buzinaço. Ata, entendi. Ah sim, é verdade, subida também é permitida para passagem, não sei se você esteja na declive. Ah sim, é verdade, é a pena de novo. Não, não sei se você esteja na parte. Não, não sei se você esteja na parte. Não, não sei se você esteja na parte. Você vai virar assim para o lado e você não vai ver, entendeu? Você tem que clicar na tela e clicar para o lado que você quer ver. Olha, entendeu? É meio doido isso. Se você estiver aí só, você perdeu a visão total de tudo. Não tem o meu termo. Tem como tirar o controle cruzeiro da tela? Olha, tem tanta coisa que eu estou aprendendo com vocês. Eu estou aprendendo mais com vocês do que passando dicas, viu? Eu estou aprendendo. 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 Eu estou aprendendo muito tempo. Eu estou aprendendo muito tempo. Tipo... Para fazer live, eu comecei a jogar uns 3 meses dele. Nunca me interessei em aprender, só que muitas coisas sobre ele não Mas agora que eu comecei a fazer live, aí começa a me interessar mais Porque só que mais coisa eu souber sobre ele, não dá E cada dia uma pessoa entra aqui e me dá uma dita diferente Esses dias aí foi pra recomeçar, né? Você, por algum motivo, você tem que recomeçar, você salva, sai e entra de novo, vai dali de onde parou Isso aí eu perdi dentro Sim, faço live todos os dias, não tem nada Eu quero ativar as minhas inscritas, né? Não tenho nenhuma inscrita Tá difícil, menino Ah, é, apaguei o farol agora Ah, sim, é, isso é verdade, tem hora que eu falar atrapalha mesmo Ih, é reto Agora eu vou continuar acelerando com os dois pés Opa, olha a multa, olha a multa Olha a multa Mais uma multa pra coleção É uma multa que eu vou pagar Não, não, meu jogo não tem esse molde de dinheiro infinito não Eu até prefiro assim, viu? Porque senão eu já teria comprado todos os caminhões Eu tô comprando praticamente um por dia Ah, sim, é verdade, pô Tá, não, é verdade É verdade O que está na pola Será que foi a catálica? O que é mais que a catálica? É verdade Quem é a catálica? Quem é a catálica? A catálica? O que é a catálica? O que é isso? É, né? Não, não sei, né? A carolina é deliciosa Você, Fernando, você já tem me inscrito lá no seu canal? Cara, esses dias eu tava vendo a estatística do canal aqui Mais pessoas se inscreveram do canal do que se inscreveram Acho um absurdo isso Aí sim Vamos catar parabéns pra vocês, Fernando Que legal Parabéns Agora você vai poder pegar a categoria B Pra caminhão B não, B pra onde? Pra C Categoria 60 é caminhão Só caminhão, só cargueira Ah sim, Carme, sim Com 21 anos e 2 anos de categoria B Você já pode tirar C Ou 3 anos de B Você já pode pular direto pra D E aí 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 Olá, Lucas. Bom dia, seja bem-vindo. Aquele buzinasso para o Lucas, né? O Lucas está com a gente agora, galera. Não pode esquecer de se inscrever, hein? Ativar as notificações e dar aquele like, hein? Ou dislike também. Não, não. Não, não. Meu jogo não é hackeado não, viu? Eu queria que fosse hackeado para trocar esse radar. Caraca, o carro da cor do assopo. Nem vi. Ah, que ainda jogando de fora. Se estivesse dentro do caminhão... Não, eu não tenho aqui. Eu tenho o FH... 560. 560 eu tenho. Mas o 2021 não. Já foi lançado, já? Ah, você vai viajar? Que legal. Bacana demais. É muito legal quando a gente viaja assim, sabia? Sabe o que dá para fazer, Carmen? Dá para você gravar o lugar que você passa e virar youtuber já antes de começar a dirigir caminhão. Aí depois você pode usar o seu canal do Youtube como um diário de bordo. Gravando os locais que você está passando. Caramba. Sério? Carme, menina do céu. Mais um furo no pneu. Gente. Desse jeito você vai ter que comprar uma fábrica de pneu, menina. Porque não vai ter mais onde remendar o seu pneu. Olha, eu vou te falar, viu? Se você morasse aqui na onde eu moro, o meu vizinho ia gostar de você. Porque tem uma borracharia aqui do lado da minha casa. Ele ia gostar demais, viu? Rapaz, você ia ser a cliente preferida dele, Carmen. Caramba, fala sério, né? Muito legal. Quer dizer, tem isso, viu? Desculpa, Carmen. Acho que eu me expressei errado. Não sei, acho que você anda por cima de prego. Não é possível, amiga. Você anda por cima de prego, gente. Ó. Eu fiz Uber durante 11 meses. Você sabe quantas vezes eu furei o pneu? Você pode falar que é mentira. Mas eu furei o pneu duas vezes. Ó, sim. É. É. Mas eu não se viu, Carmen. 3 vezes menino Onde você mora é rua de terra? Deve ser rua de terra, não é possível E asfalto, acho que não fura tanto porque ele vai ser no asfalto Eu rodava cerca de 400km por dia Durante 11 meses, de sinal que não rodava mais Uma ou duas vezes, entendeu? Tem muito buraco ai, então é isso Tem que ir mais devagar nos buracos Não pode passar muito no buraco não Não é estraga merda Estraga borracha Não pode passar muito no buraco Maravilhoso É um excelente carro Maravilhoso Super econômico O porto do carro e o super econômico Entre eles, o que mais se destaca é o H220 HB20 Senna HB20F Uma das mais econômicas que tem HB20 Senna 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 Tem uma dica, então troca por um verso, você vai ter todo o conforto que a Avira oferece, vai ter um carro econômico com motor aspirado, é um excelente carro. Se eu não me engano, a mecânica do Versa é mais barata ainda que a Avira. Você vai ver outro também que é show, o Onix Plus. O Onix Plus é, nossa, maravilhoso, parece uma nuvem. Vou fazer uma loucura na pista para não tomar uma multa com o Onix Plus. Praticamente o que eu puxei foi de mão. Na hora que eu vi o radar, porque eu estava a 200 por hora e não percebi. Eu sei que estava a 120, estava a 200. Tem que chamar no grau o freio. Mas era isso, era 1.500 de multa, né? Vai ficar mais caro que a locação do carro. Onde está? É? 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 Galerinha aquele recadinho Não esquece de dar o like e se inscrever no canal Eu não sei, mas foi prático Nossa, meu Deus do céu Foi triste, né? Eu estou dedicando tanto ao canal Eu não estou mais nem vendo muita TV, viu? Tá difícil até que eu parar pra assistir TV Daqui a pouco meu filho vai falar Com a força, eu não tenho mais pai Pede meu pai pro YouTube Até ele tá dormindo agora, galera Mas se ele acordar, eu vou ter que parar aqui Mas, gente, é muito louco o negócio Eu tô me dedicando praticamente 24 horas esse canal E eu vou conferir Os meus inscritos Eu não vou chegar hoje, mas amanhã eu chego Pode ter certeza, viu? E vocês vão fazer parte dessa história, viu? Só vai ter que você, caramba Que já fez o conversar pra caramba, viu? E aí E aí Acesse o nosso site www.shr.com 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 Acesse 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 www.shr.com O que é isso? A 5.5 é a minha primeira imagem de perfil do canal Eu tenho até que fazer umas edições no canal, fica sem PC Mas eu tinha programado umas lives e acabou mudando pra mim fazer Aí fica lá, marcando como se fosse um vídeo ou uma programação de lives Mas pra mim tirar, com certeza que eu não vou estar escrevendo nenhum vídeo meu Bom, eu tenho que ter um computador pra fazer isso, eu tô sem PC né Meu... meu curcadinho me queimou Agora eu tô fazendo live só no celular Tinha começado uma série de Need for Speed De Eldraude Não, meu curcadinho O Eldraude não, o Eldraude eu ia baixar pra começar a fazer Aí eu tive que parar porque eu tô acontecendo E o jogo do celular não é igual ao jogo do computador Então eu acabei tendo que parar E aí E aí E aí E aí E aí O meu canal precisa alterar muita coisa nele Ele só não tá melhor nas pesquisas do Google, do Youtube Eu tenho que fazer um monte de edição nele E aí Antes ele era um canal que Eu mexia mais com ele em época de eleição nele Ai agora eu Acabei virando beber ai Vamos lá, vamos lá Chegamos ao descarregos, galera. Obrigado, Vinicão. Oh, Carmen. Obrigado, Carmen. Chegamos ao descarregos, galera. Agora eu tenho que estacionar aqui de ré, né? Porque senão eu não sou autorizado. Olha lá. Opa, opa. Só essa eu não contei nem não. Vai cair em cima de tudo, seu povo. Vixe, mas eu nem estacionei direito ainda. Ele tá falando que eu já posso. Você vê, ó. Esse jogo é muito bugado. Eu nem estacionei direito aqui, ó. Ele já tá falando que eu posso. Que eu posso sinalizar. Esse jogo é muito cheio de bug, galera. Meu Deus do céu. Aff. Então eu sou perfeccionista. Só aceita a coisa como tem que ser. Eita. Bora lá. Aí sim. Aí sim, galera. Concluído com sucesso. Descarrego, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui. Bora ver as contabilidades aqui, ó. Frete. 51,649. Tomei uma multa de 895. Tomei uma multa de 895. O frete foi 746. Mais 2.000 de combustível. Mais 750. Qual que foi o meu lucro? Qual que foi o meu lucro, galera? 48.000. Só que foi o meu lucro, galera. 48.000. Bora ver pra onde nós vamos agora. Vamos lá. Vamos ver pra onde nós vamos. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos ver pra onde tem frete, galera. Bora ver aqui, tem frete para Cuiabá, para Araixá, para Pelotas. Bora para Pelotas, galera. Bom dia, meu nego, tudo bem? Bora pegar outro engate agora. Vamos lá pegar outro engate. Chuva, chuva de graça. Olha, quase acertei onde estava, hein? Caraca, quase acertei onde estava, galera. Vamos passar para ali, para a esquerda e para a direita. Vamos pegar um alinhadinho, um pouquinho para a esquerda e para a direita. Alinhadinho de novo. Opa, perfeito, hein? Vocês viram, né? Perfeito. Agora o caminhão ficou grande, hein? O caminhão ficou enorme. Vamos ver aqui para a direita, esquerda. Vamos ver aqui para a direita, esquerda. Vamos ver aqui para a direita, esquerda, 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 esquerda. Vamos ver aqui com a direita. Vamos ver aqui que a gente precisa 10.188 de motor, mais 3.700 e pouco de câmbio, mais uma troca de óleo de 1.200, mais pneu, mais estado de freio, as pastilhas de freio, finalizar. Ah, mas que coisa, essas notificações atrapalham demais. Vamos lá, 234.039. Caraca, é dinheiro, hein, galera? Será que tem gato caminhoneiro? Vamos ver se ficou bom o serviço. Vai, galera, vamos dar uma volta aqui no caminhão, vamos ver como é que ficou. Bom dia, Bahia. Tudo bem? Salve, Bahia. Já, já eu dou aquele buzinaço pra você. É, esse é o meu... Tá tudo certo. Tudo melhor que bom. Tá tudo certo. Destino agora é Pelotas. Destino agora é Pelotas. É ali, pertinho. É só um pulinho. É só um pulinho, menino. É um tirinho de baleadeira. É ali, pertinho. Eita, que esse caminhão ficou mais difícil que uma segunda-feira sem pão, galera. Agora, ele tá difícil de manobra, viu? Agora, ele tá tenso. Aquele buzinaço aqui pro Bahia. Seja bem-vindo. Eita, bagaçeta. Ok, obrigado, viu, Bahia. Tranquilo, bom passeio pra você, viu, Bahia. Bom passeio. Se for dirigir, vai devagar, hein, irmão. Se tem amor por sua vida, você tem amor pela vida de todos. Cuide de você e você cuidará dos outros. Valeu, irmão. Obrigado, viu? Mesma coisa é a Carme. A Carme tá quietinha, Carme. Vamos aqui devagarote pra não derramar as águas dos corotos. Isso diz os profissas das estradas. Meu amigo lobo nunca mais apareceu por aqui. É lobo solitário, né? Lobo solitário H7. Eita bagaceira. Eu vou ter que ir a dois por alho, né? Não é possível. Rapaz, cuidado, irmão. Cuidado. Ó, a melhor velocidade de a gente correr, é a velocidade que a gente consegue segurar o veículo. É a velocidade que o veículo tá na nossa mão, amigo. Então, se você puder ir a 40 por hora, vai a 40, cara. Você não vai esquentar a borracha de freio nunca. Se você puder ir a 60, beleza. Pra quem ir a 80, vai a 60, cara. Se der pra ir a 40, melhor ainda. Entendeu? Você vai demorar uns 15 minutinhos a mais, mas você vai chegar. Entendeu por quê? Todo mundo sabe que devagar se vai longe. Tá bom. A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos indo por aqui mesmo, na hora que der para subir a gente sabe. Vamos embora. Cara, parece o Fememê mesmo, não está querendo foder. Já tomou de novo essa miséria. Fememê. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eita, bagaceira. Menino, que encrenca é essa só? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh... Não, não funcionou nada aqui Fernandes Caou esse negócio Sim, salvar Isso ai A força da independência É a força pra se posicionar Não, tá funcionado Não, tá funcionado Não, tá funcionando Não, tá funcionando Vai ter que queimar alguém Vai ter jeito não, vai ter que queimar alguém Não, tá funcionando Não, tá funcionando Não, tá funcionando É a força pra se posicionar Não, tá funcionando Não, tá funcionando Não, tá funcionando Boa festa! Baixe o app, prepare o glitter e curta o carnaval! Caramba, esse cara ainda tá cansado, nem terminou a carga! Já ouviu né, já tomei advertência já! Não sabia que esse jogo tinha advertência, Fernando! Já vei que é por isso! O bichinho tá cansado né? O bichinho tá cansado, tadinho! A dor de guincho! O bichinho a dor de guincho! Por isso que... O bichinho a dor de guincho, por isso que... O bichinho a dor de guincho, por isso que... A dor de guincho! Uau, tu... A dor de guincho! A dor de guincho! Ao abertura de guincho! Dois guincho! A dor de guincho! O bichinho até agir! O bichinho do manteira! Vamos ver se já tem frete Não, não tem Não, não tem Não, não tem Não, não tem Sim, eu faço todo dia, só que em horários alternados Não é sempre no mesmo horário não, viu Tem vezes que eu faço a tarde, tem vezes que eu faço a noite ou de madrugada Porque até então galera Tem que tentar buscar público em todos os horários Tem que buscar público em todos os horários, por isso que eu estou fazendo em horários alternados Até eu conseguir lá a monetização, vou estar fazendo em horários alternados Depois eu vou definir um horário para fazer as lives Mas por enquanto Eu vou ter que trabalhar desse jeito Não tem papelota Eu queria continuar o frete para pelotas Mas Acho que não vai ter não Deixa eu ver aqui Mas eu vou ter que dar boa Mas eu vou ter que dar boa Se inscreva. 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 Andare. Se inscreva. 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 Olha a interna dele É, eles alveem Gasolina Mas vai dar pra chegar até o próximo posto Pode ficar tranquilo, viu? Vamos assim, devagar, acho que dá pra chegar Agora aqui ele pega a banguela Não dá pra nada O IC que conduz O FH tem o IC, né? A inteligência artificial Ou eu vejo o caminho Olha o Luchaque agora eu conduzo O pessoal mexe com o volante Essa é a vantagem dos motoristas de FH, viu, galera? Esse sistema aí sim é muito bom O Damião é que fazia Um quilômetro por litro Um quilômetro e meio Pra chegar ainda fazer três Um quilômetro por litro 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 A rota Zé ali, tá bem pertinho, quer ver? Bem pertinho Mais duas horas de live Bem pertinho Caramba achei que ia ter umas 80 view Ou umas 8 mil view Hoje de manhã Só tive 80 Tá devagar demais Dá mais devagar que perna de saci É de boa É tranquila O caminhão vai levinho Perto do que ele aguenta Agora que é o complicado Agora que a mamãe nos acuda Que o bicho é grande Coitiba Ele é a direita É claro que a mamãe nos acuda E mais com a mamãe nos acuda E aí tem a quebra de asa Não vai indo tão bem, tive que enganchar o para-choque A pontinha amarela acendeu, agora é só o cheiro do tanque Agora é só o cheiro do tanque É o fim do final da reserva Depois eu dou uma olhada lá no seu canal, seu caminhão Você é mesmo que montou as skins? Não é o motorista não viu galera, é eu viu É eu mesmo, não é coisa do jogo não viu Que ele pegou assim É cegonha Nunca peguei carga de cegonha Acho que é o único tipo de carga que eu não peguei ainda é cegonha Porque as outras todas eu já peguei Qual que é a empresa que a gente tem que ir para pegar uma carga de cegonha? É cegonha 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Isso é o que acontece quando a gente dorme no volante, galera. A gente sai da pista. Vocês viram aí, né? Perdi completamente, ó. Tchau. 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 Galerinha do meu coração, obrigado por aparecer as lives aí, eu vou encerrar agora, porque não estou mais aguentando meu olho aberto, eu vou lá fora olhar o sol um pouquinho. Muito obrigado por tudo galera, valeu. Mais um guiche para a conta. Não ande sem proteção, na Target conta digital você tem seguros para você, sua família e claro, seu canal. Valeu, aquele abraço a todos, muito obrigado, valeu, fui.